Você está bem cuidadoso com seu carro, né, policial Freeze? Eu tenho que ser? Dois supervisores de polícia vão passar pra ver se estou fazendo um bom trabalho como policial. Tudo tem que estar perfeito. Bom, então nós não vamos te atrapalhar. Boa sorte! Tchau, tchau! Obrigado! Por que você não está usando o seu chapéu oficial de limpeza? Sem chapéu de limpeza! Chapéu de limpeza? Me desculpe, vocês devem ser os supervisores. Bem-vindos! Um bom policial deve conhecer bem todas as leis. Sim, eu acho que eu sei, senhor. É isso que vamos ver. Ah, um sinal vermelho! Por que não está cantando? Cantando? Um policial deve cantar quando parar no sinal vermelho. Olhe pra mim! Um policial super feliz! Tarde demais! Mais uma lei que eu não conhecia. Nada de comer no trabalho! Quantas multas! Eu acho que nós vamos ter que te levar para a prisão. Mas por que eles prenderiam o policial? Morph em um carro de polícia! Oi, Mila e Morpho. O que foi que aconteceu? Pelo que parece, eu não conheço direito as leis. Eu não sirvo para ser um policial. Mas isso não está certo! Nós precisamos descobrir o que está acontecendo. Nada de chapéus no parque! Morphim, um arbusto! Nada de piqueniques com toalha! Ou perto de uma árvore! Ou com uma cesta! Sei o Peter Freeze por aqui! Podemos fazer qualquer coisa! E a Einstein? Bandidos! Então, foram eles que criaram essas leis estranhas! Vamos entrar no jogo deles! Opa! Me desculpe! Você vai se arrepender quando eu achar a... Peraí! Onde é que está? Deixa eu ver... Não, não... Ah! Aqui está! Quando uma pessoa esbarra num comissário de polícia... O comissário de polícia deve continuar andando! É... Tá bom! Vamos, Jorn! Eles têm que deixar o saco com as coisas roubadas na porta da delegacia... E entrar! Agora eles têm que tirar os bigodes falsos e gritar... Nós somos os bandidos! É... Peraí! Isso não faz o menor sentido! Pois pra mim faz! Vocês dois estão presos! É Halloween! Halloween! Minha fantasia de vampiro! Qual vai ser a sua fantasia, Morpho? Você já sabe? Ah... Fantasma! Você está quase transparente! Mas... Você não tem medo de fantasmas? Sim! Morpho tem medo! Morpho tem medo de fantasmas? Hum! Vamos mostrar nossas fantasias para os outros pets mágicos! É! Átimo! Átimo! Átimo, pare! Esse é só o Morpho! É... Tá tudo bem por aqui? Ah! Ah! Um fantasma! Voltem aqui! É só o Morpho! Fantasmas não existem! Ah, não! Não se preocupe, Morpho! Vamos encontrá-los e explicar que você não é um fantasma de verdade! Sim! Boo! Ah! Fantasmas nem existem! Ah! Deixe o Morpho em paz, Sr. Vanderbools! Medo de fantasmas! Uh! Uau! Hihihi! Ah, não! A cidade tá mal-assombrada! Mal-assombrada? Sim! Escute! Não nos sigam! Saiam daqui! Oh, voz da Mila! Não fui eu! Ai! Até as aruras! Saiam daqui! Fantasma! Não tenha medo, Morpho! Não é fantasma de verdade! Não é? Não é! Eu vou te mostrar! Saiam daqui! Não nos sigam! Lá! Olha, Morpho! Saiam daqui, fantasmas! Pets mágicos! Sim! Oi, pets mágicos! O que estão fazendo? A gente está tentando assustar o fantasma! Mas não é um fantasma de verdade! É um Morpho! Ha! Tadá! Você nos assustou, Morpho! Mas vocês assustaram a cidade inteira com os seus poderes! Vocês pareciam fantasmas de verdade! Ah! Você está pensando no que eu estou pensando, Morpho? Ha! Fantasmas não existem! Eu sou um fantasma de verdade! O que está acontecendo? Ai, meu Deus! Ai, socorro! Ah! E... Ah! Ah! Morpho! Morpho! Morpho, é Páscoa! Vamos procurar os ovos! Não encontramos nenhum ovo! Olha lá, Morpho! Não chegue muito perto, Mila! É um ovo de crocodilo! Eita! Eu sinto muito, Morpho! Eu não sei onde mais procurar os ovos! Ah, Kenneth! Preciso falar com você! Eu prendi um coelho por jogar lixo no chão! Ele tava espalhando ovos pela cidade inteira! Mas agora, eu nem sei o que ele come! Bom, acho que algumas cenouras resolvem! Vamos lá ver, Morpho! É o coelhinho da Páscoa! Policial! Você prendeu o coelhinho da Páscoa! Você precisa soltá-lo agora mesmo! Não posso, Mila! Esse é o coelho mais porcalhão que eu já vi! Ele tá espalhando lixo por toda a cidade! E isso é um crime! Mas... Ei! Coelhinho me deu a mochila! Você quer que a gente esconda esse ovo de Páscoa pra você porque você está preso? Pode contar com a gente! Morph em um helicóptero agora mesmo, Morpho! Morph em um helicóptero agora mesmo, Morpho! Hã? Mais ovos? Parada aí, Mila! Estou muito decepcionado com vocês dois! Estão jogando lixo por toda a cidade! E vocês sabem que isso é um crime! Mas nós não estamos jogando lixo! Esses são os ovos de Páscoa! Eles não vão ficar por aí porque todas as crianças da cidade estão procurando por eles! Abra o ovo! Ah, isso... Até que é legal! Eu posso ganhar mais um? Mas primeiro você vai ter que procurar! Me desculpa por ter te prendido, Coelhinho da Páscoa! Eu não sabia que você estava deixando ovos mágicos pra todo mundo! Hã? Ah! Uau! Chocolate! O Robô Freeze tem quatro marcações! Desligado, leve, rigoroso e muito rigoroso! Você nunca deve colocar o ponteiro em muito rigoroso! Por que, Professor Hashi? Sem problema! Vamos ver o que o Robô Freeze pode fazer! Vocês parecem boas crianças! Agora, vamos ver se ele consegue parar crimes! Com os bandidos causando tantos problemas, seria bom ter um pouco de ajuda com o meu trabalho policial! Morpho! Morpho em um carro de polícia! Perfeito! Coloque a coleira no cachorro! Oh! Desculpe, policial! Tenha um bom dia, senhorita! Oh, que gentil! Muito obrigada! Cuidado, para não chutar a bola nas flores! Na minha cidade, não! Receba uma multa! Oh! O quê? Ah! Minha bola! Ah, não! Não, está errado! O marcador do Robô Freeze deve estar para o lado muito rigoroso! Olha! Uou! Receba uma multa por andar na grama! Mas eu nem estava na grama! Você ia pisar! O quê? Precisamos mudar a marcação do ponteiro! É! Vamos atrás dele, Morpho! Hum! Ah, claro! Lá está ele! Tente de novo, Morpho! Morpho não pega! Inaceitável! Isso precisa parar! Mas como? Eu tenho uma ideia! Precisamos que o Robô Freeze venha até nós! Morpho, Morpho em um megafone! Eu vou pisar na grama! Pare! Receba uma multa! Agora, Morpho! Morpho! Vocês conseguiram, Mila e Morpho! Ah, não! Talvez dois Peter Frizzies seja demais! Olha, Morpho! É um ovo de Páscoa! Uau! Morpho, pinta! Morpho, pinta! E... Morpho, em um pincel agora! Ha-ha! Morpho quer pintar ovo! Grande! Tenho certeza que os dinossauros botavam ovos gigantes! Ha-ha-ha! Dinossauro! Sim! Essa é uma ótima ideia! Vamos pintar ovos de dinossauros! Uau! Tem cerátopo! E ela tem um ovo! Olá, atriz cerátopa! Podemos pintar seu ovo? Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah! Tcharam! Seu ovo de Páscoa está pintado! Ah! 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 Ah, não! Ah! Ah! Você quer que pintemos o seu ovo também? Oh! Uau! Vamos à pintura, Morpho! E... Dinossauro feliz! Ha-ha-ha! É! É! Tchau, tchau! Olha, Morpho! Oh-oh! Isso não é um tricerátopo! Mas um bebê pterodátilo! Troca o ovo! Ah, não se preocupe! Eu e o Morpho vamos trazer o seu bebê de volta! Iiii! Morpho em um helicóptero! Olha, Morpho! Oh, desculpa, pterodátilo! Nós trocamos os ovos! Aqui está o seu bebê! Oh! Aqui está o seu bebê de volta! Bebê tricerátopo! Bebê tricerátopo! Vamos levá-la de volta para sua mãe! E bem na hora! Olha, estamos voltando para o nosso tempo! Tchau, tchau! Aí estão vocês! Parece que o coelhinho da Páscoa deixou um presente! Uau! Está pronto para pintar mais? Sim! É a lenda que no cume mais alto daquela montanha mora um monstro terrível! Quando ele está com fome, ele desce para a floresta, atrás de criancinhas, para ele poder... comer elas! Essa foi uma história de terror divertida, né? Morpho! Morpho em um robô gigante! Eu não tenho medo do monstro! Morpho irá me proteger! Hum! Eu não acredito que esse monstro seja real! É! Foi apenas uma história! Por que não vamos até lá para descobrir? Morpho! Morpho em um helicóptero! Está bem! Mas eu tenho certeza que não vamos encontrar nada! Aposto que o monstro vive naquela caverna! Eu tenho certeza que não vamos encontrar nenhum monstro lá! Hã? Ouviram isso? Alguém está saindo! Viram? Era só um pássaro! Não tem monstro aqui! Monstro! Ele é de verdade! Ah! Ele não é um monstro! É o nosso amigo gigante da montanha! Não é assustador? Não! Ele é um amor! Ele é um amor! E nós brincamos o dia todo! É claro que sim! É claro que brincaram!